Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Chá com a Nutri. Meu nome é Karina Miller, eu sou nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que diminuir o consumo de carne. Um assunto tão pertinente que eu me sinto na obrigação de falar com vocês que estão aqui nas minhas redes sociais, meus seguidores, meus alunos. Porque é um assunto de suma importância para todos nós. Todos nós seres humanos. Por quê? Uma vez que a gente escolhe o que a gente vai colocar no nosso prato, isso tem uma relação direta com o impacto que nós estamos promovendo no meio ambiente, no planeta Terra e até mesmo na nossa saúde, consequentemente. Por quê? É sabido que o ser humano depende de um meio ambiente equilibrado para também ter o seu próprio ecossistema equilibrado. Dentro de nós, nós também temos um ecossistema. Um ecossistema que tem fungos, bactérias, vários seres vivos. E para a nossa saúde estar boa, a gente também precisa ter equilíbrio. Mas nós não conseguimos ter equilíbrio se o ambiente em volta de nós não estiver também equilibrado. Isso é uma questão de flora intestinal, atualmente conhecida como microbiota intestinal, que é justamente o equilíbrio dessas bactérias, desses seres vivos que habitam o nosso intestino, principalmente, mas na verdade eles estão por todo o nosso corpo. Mas você deve estar se perguntando, mas Karina, o que isso tem a ver com diminuir o consumo de carne, com o meio ambiente? Bom, vamos lá. Assista esse vídeo até o final e compartilhe, porque é muito importante que você entenda a relação e a ligação de todos esses fatos. E também que todas as pessoas tenham acesso a essa informação. Quando a gente diminui o consumo de carne, principalmente carne bovina, que os pastos, a criação de gado demanda pastos grandes, infelizmente no nosso país a agropecuária está diretamente relacionada com o desmatamento. Infelizmente, o desmatamento da Amazônia e do Pantanal, que são as nossas maiores riquezas ambientais. Na verdade, se nós não preservarmos a natureza, as matas, as florestas, como a Amazônia, como o Pantanal, nós aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, até mesmo no nordeste do Brasil, não teremos água, não teremos chuvas. E isso vai fazer com que a gente fique sem rios, sem água para beber, sem alimento e principalmente sem ar, para respirar, ar puro. Então, olha como é importante a gente saber, escolher e ter essa consciência alimentar e ambiental na hora que a gente for escolher o que a gente está colocando no prato. Eu não estou dizendo aqui que se você não for vegetariano, vegano, você está fadado a ter essa responsabilidade, não é isso. Mas você pode sim diminuir o consumo. Você pode sim ter mais essa consciência e fazer substituições que sejam nutricionalmente eficazes, que sejam nutricionalmente equilibradas, no entanto, que não vão promover esse desequilíbrio ambiental. A gente tem que saber que as rações também que são produzidas para os bovinos, para os suínos e os frangos, elas também são provenientes de soja. Nosso país é o principal produtor de soja do mundo. Infelizmente, uma soja transgênica, que demanda muitos recursos hídricos, muita água, e também leva muitos agrotóxicos na sua plantação, no seu cultivo. Isso polui os lençóis freáticos, que é a água que nós consumimos, que vai irrigar todo o solo brasileiro. Então, olha como é importante, vai chegar nos rios e vai chegar nos mares. E a gente vai, por exemplo, comer um peixe que vai estar contaminado com metal pesado, porque esses metais pesados estão presentes nos agrotóxicos. Então, a gente sim precisa urgentemente diminuir o nosso consumo de carne. O brasileiro consome muita carne. A gente tem um costume, é cultural, comer carne no café da manhã, no almoço, no jantar, e se deixar nos lanches também. Infelizmente, não dá mais. O nosso planeta não sustenta mais esse consumo desenfriado. A população mundial, ela é muito grande. Mas mais do que isso, é todo um circuito que se faz da plantação da soja transgênica, com uso de agrotóxico, para plantar soja também há desmatamento da floresta amazônica, do Pantanal, assim como a agropecuária. Então, a gente precisa se escolher muito bem de onde nós compramos, quais são os fornecedores. Se você puder, tiver condições de escolher uma carne que seja orgânica, que tenha ali um selo de qualidade, uma origem mais confiável, ok. Mas, de qualquer forma, o ideal mesmo é reduzir o consumo de carne, para a gente não promover esse impacto tão grande no nosso meio ambiente e, consequentemente, na nossa saúde. Porque sem Amazônia, sem floresta, sem natureza, nós não vamos sobreviver nesse mundo. E a gente precisa sobreviver e sobreviver bem, sobreviver com saúde. E se o ser humano não tem uma relação equilibrada com o meio ambiente, se ele não se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, de uma forma harmônica e constante, ele vai adoecer. Não é à toa que estamos aí com a população mundial muito adoecida. Então, pensem nessa relação que nós precisamos ter com a natureza, com o meio ambiente e reveja os seus hábitos alimentares diários. Porque o que a gente faz, no mínimo, três vezes por dia, que é se alimentar, que é comer, tem um impacto gigantesco no nosso meio ambiente. Então, a dica da Nutri de hoje foi essa. Tenha essa consciência. É de minha responsabilidade passar essa informação adiante para que todo mundo tenha essa consciência e, juntos, nós cuidemos mais da nossa casa, do nosso lar, que é o nosso planeta, que é de todos nós. Então, estamos todos juntos, estamos juntas e vamos para mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse chá com a Nutri e eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. Ah, conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso, o que você achou desse chá com a Nutri, que eu vou adorar saber. Um beijo. Tchau. Tchau.